E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Que tal um projeto de energia solar, projeto incompleto, capaz de manter ar-condicionado, ligar fogão de indução, você utilizar durante o dia, sem dor de cabeça, ligar um até dois ar-condicionado inverte junto com o fogão. Estamos falando de um projeto de energia solar, um inversor híbrido da SRNE com 5 kW de potência nominal, chegando a mais de 7 mil watts pico para você utilizar em suas cargas. Vamos fazer o projeto completo, descrevendo todos os itens, o dimensionamento completinho, o esquema elétrico para você montar seu projeto. Esse inversor você pode ligar aí na roça, na fazenda, não precisa de concessionária, você pode utilizar somente placa solar e bateria, você pode utilizar só na bateria, você pode utilizar placa solar, bateria e concessionária, onde você quiser também colocar a concessionária como um sistema de backup para quando faltar a energia solar, faltar as baterias, a concessionária assumir, gerando aí uma economia durante praticamente todo dia, uma boa parte da noite para você. Material fácil, porque esse inversor está com estoque no Brasil, ou seja, zero taxa, no link aí na descrição do vídeo, você compra, é enviado do Rio de Janeiro aí para seu endereço, tem nas versões de 3 mil watts, com o projeto que a gente já deixou aqui, e essa versão aqui de 5 mil watts, projeto pancada aí, bacana. E quero deixar uma novidade aí maravilhosa, sorteio dos membros. Vai ter um sorteio agora do inversor, Mencela, que foi o escolhido, já está aí, você escolhe sua centena a participar do sorteio dos membros. Tarcísio, como é que eu faço para participar de sorteios no canal, do sorteio dos membros? Na página principal, se torne membro, R$7,99, um picolé por mês, você ajuda o canal a continuar trazendo aulas gratuitas e ainda participa de sorteios. Teve o sorteio aí passado, final do ano, sorteamos o inversor híbrido, o vencedor amigo Júlio César. Semana que vem aí, provavelmente segunda-feira, já vou enviar o inversor do amigo, fazer um videozinho nesse final de semana. E vai ter o do Mencelinha, como eu disse aí, 3 mil watts ou modelo. E a novidade é o sorteio de 3 anos do canal, agora em julho de 2024. Nós conseguimos aí com a Bluetti, ela vai ser a patrona do sorteio. Simplesmente atender o meu pedido, eu digo, Bluetti, eu quero sortear uma estação portátil do canal. Para aí, os membros do canal, eles merecem. E o que você pode fazer comigo, ela diz, Tarcísio, a Bluetti vai enviar para o vencedor uma estação portátil EB3A. Na hora que você disser, esse é o vencedor, a gente vai despachar em até 7 dias úteis para o endereço que você informar, e vai chegar uma estação portátil novinha na caixinha para o grande vencedor. Depois eu vou falar sobre esse sorteio aí dos 3 anos, os anos do canal, vai ser o sorteio de julho. Vai ter aí as regrinhas que a gente vai estabelecer. Uma delas é para você se inscrever lá, seguir as páginas da Bluetti, Face, Instagram e o do YouTube. E as regras gerais do sorteio, depois eu vou falar isso. Vamos agora para o vídeo, para você verificar o projetinho completo, o dimensionamento completo e montar seu sistema off-grid, top e robusto. E não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de partida de salve com a galera lá no final do vídeo. E não deixe de visitar as videoaulas, as galerias de videoaulas gratuitas sobre montagem e manutenção de energia solar off-grid. E gostando aí do vídeo, das videoaulas gratuitas, taca o like, taca, 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 taca o like. Vamos lá, pessoal. Para esse projetinho, eu vou tentar ser bem resumido aqui, bem rápido, porque a introdução já foi um pouquinho longa, então vou tentar já explicar bem rapidinho o esquema. Não consegui colocar o ponteiro do mouse maior, coloquei aqui no computador, mas na hora de gravar depois saiu pequeno do mesmo jeito. Então vamos lá. Trata-se de um inversor híbrido de 5.000 watts. É nominal, mais ou menos 7.000 pico da SRNE, o modelo HF4850U80H. O link está na descrição do vídeo, vocês podem conferir todas as características. Stock no Brasil, zero imposto, do Rio de Janeiro, está aí frente grátis com desconto, etc. Pronto, tudo certinho aí, o linkzinho vocês conseguem verificar. Característica desse inversor híbrido. Ele funciona com banco de bateria 48 volts. Pode ser, no caso do projeto aqui, a gente colocou 48 volts, um sistema com 16 células de Live PO4. Pode ser 16 células aí de 115 amperes. Aí, Ever, da Kingo. Ou, se você não tiver, não quiser utilizar as melhores células, e quiser utilizar aí um banco de bateria de chumbo ácido, você pode colocar quatro baterias em série de 240, 250 amperes-hora para substituir esse banco. Pequena modificação que vai sair aqui, essa BMS, que é utilizada para as baterias Live PO4, e vai entrar aí um equalizador de baterias, um sisteminha com utilizadores em série para banco de 48 volts. Tem esquema aqui no canal, outras vezes falando sobre ele, mas bem simples. Vamos lá. A entrada de painéis fotovoltaicos. Esse inversor, ele permite, na verdade, aqui é 5.500 watts em placas. E isso está no manual. Alguns anúncios chegam a dizer que é 5.000. Então, entre essa divergência, 5.000 watts e 5.500, nós projetamos aqui com uma folga de segurança para mais ou menos 4.950 watts pico. Ou seja, os 5.000 watts. São nove placas de 550 watts em série. Você vai chegar aqui com a tensão alta nesse disjuntor DC. A tensão, que tensão vai chegar aqui? São nove placas em série de 49 volts VOC cada uma, chegando aí o pico de tensão de 441 volts aqui no disjuntor DC com uma corrente de mais ou menos 13,5 a 14 amperes. E a tensão máxima permitida para a entrada é 500 volts. Então, você está com uma margem ainda de mais de 460 volts aí de folga para trabalhar tranquilo nesse inversor. De cara aqui, o disjuntor DC, da descida dessas placas, a gente coloca aí, pode colocar um disjuntor DC de 15 amperes. Bipolar de 15 amperes. Já que a corrente máxima aí de curto seria os 14 amperes. Em paralelo aqui com a saída do disjuntor, nosso DPS com a tensão nominal aí de 600 volts para uma proteção da nossa string. E aqui é na saída do DPS o aterramento. Vamos primeiro comentar aqui, fazer o comentário técnico. Esses dados aqui. Daqui a pouco a gente entra um pouco na autonomia, na parte de ligação de cargas. Vamos só mostrando aqui, todas as placas em série. Em série, você sabe, soma a tensão de cada um e mantém a corrente. Uma placa de 49 volts, a corrente 13,5 amperes. Então, ao final, vai ter 441 volts, porque são 9 vezes 49 volts, vai dar 441. Uma corrente de 13,5 a 14 amperes aqui no final da ligação. Note que tem aqui um aterramento que vai dar estrutura para uma barra independente de aterramento no seu sistema. Tem gente que utiliza um terminal aqui, um barramento de terra e joga o aterramento para o barramento, o aterramento do inversor para o barramento e o aterramento aqui do DPS para o barramento e o aterramento do banco de bateria para o barramento. No canal, a gente prefere fazer algumas separações, mas você pode fazer aí com o seu barramento único para tentar economizar. Mas nós, por segurança, a gente pretende separar alguns aterramentos como está mostrado aqui no esquema. Esse inversor híbrido, ele pode trabalhar tanto com concessionária ou sem concessionária. Como assim? Você pode ligar só as placas na entrada aqui PV, essa entradinha PV, e um banco de baterias e ele já vai funcionar. Se eu tirar a placa e ligar só um banco de baterias, ele vai funcionar também que nem um inversor híbrido comum, só que ele precisa de alguma coisa para recarregar. Ou as placas solares ou a energia da concessionária. Então, mais você pode ligar um banco de bateria carregado e ele vai funcionar. Então, aqui nas entradas, temos aqui a proteção de entrada PV, que é esse disjuntor e DPS que a gente falou, e na entrada para a concessionária aqui, a entrada da concessionária, tem um disjuntorzinho também AC. Se ele for um modelo 110 volts, ele vai consumir mais corrente. Então, a gente colocou aqui um disjuntor AC de 40 amperes na entrada desse inversor. E na saída AC, que é a saída geral, que ora, óbvio, está enviando energia aí através do bypass, ou seja, uma passagem por trás, ele pega a energia da concessionária e verificando que não tem energia nas baterias, energia na placa, ele passa por dentro do inversor, por trás do circuito, e ele sai aqui na tomada. Então, ele precisa também de proteção aqui na saída do inversor. Se, como eu disse, for 110 volts, 40 amperes aqui na entrada e 40 amperes na saída pela potência do inversor. São 5 kilowatts em 110 volts. Se for em 220, os disjuntores AC, tanto da entrada AC quanto da saída AC dele, são 25 amperes, disjuntor bipolar de corrente alternada. Veja que nós temos aqui, nesse inversor, a entrada de banco de baterias. Vai ter, sim, um disjuntor de alta capacidade, um disjuntor DC aqui, na entrada de bateria desse inversor. Ligado aqui, o banco é 48 volts. Esse modelo, por se tratar de altíssima potência, 5 kilowatts, ele precisa de uma tensão mais elevada, para trabalhar mais tranquilo. Veja que com apenas 100 amperes de banco de baterias, você já consegue atingir os 5 kilowatts. Apenas 100 amperes. Se fosse um de 24 volts, precisaria de 200 amperes. E se fosse aí um de 12 volts, acho que nem tem híbrido de 12 volts, mas imagina aí, seriam 500 amperes, é uma coisa absurda. Então, quanto maior a tensão, menor a corrente aqui na entrada. Então, um disjuntor DC de 125 amperes já funciona tranquilamente aqui, para a proteção do cabeamento de alta corrente. Essa ligação aqui, do banco de baterias, é um banco 16S. 16 células em série, com uma BMS também 16S. Tem vídeo no canal ensinando a fazer a montagem de um banco 16S. Aqui, só apenas a ligação. O positivo aqui, passa pelo disjuntor, vai no positivo do banco. O negativo, passa pelo disjuntor, vai na entradinha da BMS aqui. Da BMS, vai para o polo negativo, lá no final do banco. E a BMS tem um chicote aqui, com todas as ligações, que vai em cada terminal da célula, conforme vídeo já aqui do canal, para proteger as células. Dá para usar sem a BMS? Não faça isso. Você vai perder um altíssimo investimento aqui em baterias. É muito caro. E você não pode perder a BMS. É para proteger seu banco de baterias. Suas células individualmente, cada uma é protegida por essa BMS. E essa BMS aqui, qual é a corrente de saída? Ela pode, você pode utilizar uma BMS de 100 amperes, que é o mais recomendável, ou até um pouco menos, uma de 80. Dá para chegar aí, bem próximo dos 5 kilowatts, com uma BMS de 80 amperes. O ideal 100, mas, às vezes, não acha fácil a de 16s, de 100 amperes para cima, 80 é bem mais barato, então você pode utilizar uma de 80. Mas, se puder, utilize uma de 100. Veja que é bem simples. O próprio inversor já faz a automação. Se você tiver a energia da concessionária, você vai fazer a programação dele mesmo. A concessionária vai entrar nele, os painéis vão entrar nele, e a saída do inversor é que você vai alimentar a casa. E ele vai fazer aí esse controle. Tem a energia da concessionária, não tem a energia da concessionária, tem a energia dos painéis, não tem a energia dos painéis, tem a energia no banco, não tem a energia do banco. Ele vai selecionar, conforme sua configuração, a melhor opção para alimentar a casa. É bem simples aí, esse esquema. É praticamente só isso aqui. E a substituição do banco em quatro baterias em série, chumbo ácido de baterias aí de 250 amperes, todas em série, para substituir esse banco. E você diz, é melhor um banco de 250 amperes chumbo ácido, ou um de 100 amperes Live Pio 4. O de 100 amperes Live Pio 4 ainda é bem melhor. Você pode utilizar 80% da carga, da corrente do banco, 80% na chumbo ácido, entre 25 a 30. O tempo de duração de um banco Live Pio 4, bem cuidado, pode passar de 10 anos, chumbo ácido dificilmente, passa de dois anos e meio com um bom desempenho, pode chegar a 4, mas já bem fraco, e o investimento ao longo do tempo é bem mais para o prejuízo com baterias de chumbo ácido. Sobre a autonomia desse sistema e a capacidade aí do inversor, são 5 kW, pessoal. Veja que um ar-condicionado aí de 9000 BTU em ver, fica variando entre aí o consumo de 700 a 900 watts. Então, com 5 kW, você pode utilizar dois ar-condicionados desse, um fogão de indução de 1500 watts, ou seja, são cargas aí desaforadas para um sistema off-grid e com esse sistema você pode utilizar. A autonomia é diferente, pessoal. A autonomia é quanto tempo as baterias vão segurar isso sem produção solar. Porque com a produção solar, no cenário aí, durante o dia, você tem uma realidade. Durante o dia, você está falando de 5 kW pico de energia entrando aqui no inversor. Dificilmente ele vai estar puxando a energia das baterias. Ele vai carregar completamente, vai ficar com muita energia aqui disponível para utilizar nessas cargas. Você pode usar ar-condicionado, cargas pesadas durante o dia. Se tiver algum sombreamento, alguma coisa, ele vai buscar um pouco de corrente aqui desse banco, mas durante o dia, você praticamente se sustenta com essas placas. Um dia ensolarado, não tendo muita sombra. E dá para carregar seu banco. Quando acabar toda a produção solar, aí você vai ter uma disponibilidade aí de corrente, de watts, de 48 volts vezes 115 amperes. Só que como a gente sabe, a gente pode utilizar 80% desse banco. 80% desse banco aí de 5.524 watts hora dá mais ou menos 4.416 watts hora. Ou seja, bastante carga aí, bastante potência em watts hora para você utilizar. Disponibilidade de potência por hora. Só para você ter uma ideia, é capaz de segurar uma residência com o consumo de 276 watts por hora por 16 horas. Suficiente aí para o final de um dia e entrar no início de produção do outro dia. Se você quiser dobrar aí a carga, eu quero utilizar 441 watts por hora. Aí você tem 10 horas ainda de autonomia. Aí você diz, ah, Tessis é pouco. O que eu posso fazer para melhorar? Aí você faz duas baterias dessas. Duas baterias de 48 volts vezes 115 amperes hora. Você dobra seu banco, você dobra a autonomia. Você vai para a casa dos 8, quase 9 kilowatts hora de bateria. Você vai conseguir sustentar aí uma residência com uma carga de 450 watts por hora por mais ou menos 16 horas. Vai ser muita potência aí que você pode utilizar uma autonomia bem bacana. E aí, quem manda é o seu bolso. Quer mais autonomia, aumenta o banco de baterias. Ah, se eu botar aqui, dois bancos de bateria desse em paralelo. Eu vou precisar botar uma BMS de 200 amperes? Não. Você com uma BMS de 100 amperes aqui é o máximo que ele vai drenar. Ele vai puxar do banco aí os 100 amperes. Ele só vai aumentar a autonomia. Ele não vai puxar 200 porque a potência máxima que ele vai ter na saída é 5 kilowatts. 5 kilowatts em 48 volts ele vai estar puxando no máximo aí 100 amperes desse banco de bateria. Mesmo que o banco seja de 100, de 200, de 300 ou de 400. Ou seja, dá para utilizar uma BMS. Agora o que a gente BMS que faz aí um balanceamento ativo com uma corrente alta. Como a JK que tem um balanceamento ativo entre células de 2 amperes. Alguns modelos chegando aí a 4 amperes. Então se você for colocar bancos de baterias em paralelo você pega uma BMS com uma capacidade de balanceamento entre células com maior corrente de 2 a 4 amperes porque aí você tem mais células nesse sistema. É isso aí. O sistema é simples. A montagem é essa aqui do esquema e qualquer dúvida vocês vão perguntando e a gente vai respondendo. não tem muito segredo. Só mesmo esses comentários que podem variar aqui mesmo essa questão de autonomia as cargas utilizadas quanto maior potência mais cargas menos autonomia quanto mais bateria mais autonomia. E a diferença da Life P4 para a Xambosa é muito grande. Valeu. Chegou, chegou pessoal. Salve rápido que o vídeo foi longo e consegui estação Blue Epi estação de energia solar portátil EB3A sorteio para os membros sorteio de 3 anos do canal no mês de julho se torne membro concorra aí a essa bichinha R$ 7,99 por mês um picolé por mês se ajuda o canal a continuar trazendo aulas gratuitas para você que ainda participa dos sorteios vou lutar por todos os amigos do canal junto a todas as empresas para mandar esses mimos para sortear para vocês vamos ver agora quem é nossos amigos Franco Winkler Alvorada no Rio Grande do Sul grande salve deixa eu botar essa bichinha aqui porque tem um banco de bateria Life P4 aqui dentro pesadinho nossos amigos Sérgio Ferreiro aí São Gonçalo no Rio de Janeiro cadê estou procurando aqui o Badala nosso amigo Felipe Barros de Manaus na Amazonas acho que Felipe está indo para o Ceará né Felipe nosso amigo Ananias Clé de Nova Friburgo no Rio de Janeiro grande abraço nosso amigo Ricardo Lima distância Sergipe esse sujeito acho que trabalha com meu cunhado grande abraço amigo Ricardo Lima distância Sergipe nosso amigo Reginaldo e Heitor Reginaldo e Heitor grande abraço ao Heitor ao amigo Reginaldo da de Assis em São Paulo vamos lá sininho para Heitor valeu Heitor grande abraço e nosso amigo Álvaro Lorenzo de Juquiá em São Paulo ele disse eu estou aqui falando do sítio é isso mesmo amigo grande abraço a todos vocês até o próximo vídeo tchau tchau